Confusão e descaso na porta do posto de saúde em Belfor Rocha. Adivinha a falta vacina? Muitos idosos aguardaram mais de 15 horas para receber a vacina da Covid-19. Mas a unidade distribuiu apenas 100 senhas. Caio Alex chegou bem de manhã por lá e ouviu o desespero dos idosos, dos velhinhos. Veja só, rodou. É uma puta vergonha, tem pessoas que estão aqui pela terceira ou quarta vez. Isso é falta de humanidade com idoso. Era uma fila que parecia não ter fim e que começou no início da tarde desta segunda-feira. São idosos que estão atrás de imunização contra o coronavírus. Mas muitos vão sair daqui sem a esperança de serem vacinados. Eu já tive vontade de chorar. Eu cheguei meia noite e dez. Eu tenho problema no pé, no joelho, coluna, não posso ficar aqui. E meu filho veio meia noite e não conseguiu. Neste posto de saúde em Belfor Rocha, na Baixada Fluminense, foram distribuídas apenas 100 senhas para os idosos de 71 anos e outras 50 para a segunda dose. Sem informações, houve confusão e muitas dúvidas, inclusive de quem fazia a triagem. Esse funcionário só perguntava a idade e não conferia a documentação exigida. Quem está atrás dela? Quantos anos? Dona Madalena saiu daqui chorando, indignada. Essa é a terceira vez que a idosa procura o posto de saúde Neuza Brizola. Mais nada de vacina. Dá uma dor no coração da gente, a gente ficar, precisar de médico, precisar de tomar uma vacina, não conseguir. Do banco de trás do carro, seu Manuel, de 79 anos, aguardava para receber a segunda dose do imunizante. Sem andar há dois anos, a esposa dele enfrentou o descaso para que fosse cumprido o direito dele. Sofri eu e ele, por saúde desse jeito, não resolve os problemas. E na hora de ter um atendimento prioritário nem isso não? Não, não, é muito mal tratado. Apesar das dificuldades enfrentadas até aqui, Dona Elza conseguiu ser vacinada e deixou o posto radiante. Muito feliz. Agora eu vou para casa, estou desde ontem aqui sentada, vou para casa tomar um café e deitar para dormir um pouco. Mas Dona Zília, de 79 anos, não teve a mesma sorte. Ela veio na data marcada, mas não pegou senha. Não consigo, desde ontem. Estava marcado para ontem, não consegui. Aí mandou vir hoje. Não consegui de novo. Isso é um abuso. Isso é belforroxo, né? Ninguém respeita ninguém. Um funcionário da prefeitura que estava aqui no posto informou que as pessoas de 71 anos que não conseguiram pegar senha deverão acompanhar nas redes sociais da prefeitura para saber as novas datas, a partir de sexta-feira. O problema é que centenas de pessoas com 71 anos não receberam a senha e, por isso, não foram vacinadas. Mas amanhã, a prefeitura aqui de Belfort Ronde promete começar a vacinar os idosos a partir de 70 anos, o que, para muitos, é um absurdo. É revoltante, entendeu? Aí amanhã, amanhã, amanhã vai ser, amanhã se você estiver aqui, vai ser pior, porque a idade vai baixando, o número de pessoas vai aumentando. Tem gente dizendo que vai desistir, que não vai se vacinar mais. Dá uma explicação para a gente, secretário de saúde. Prefeito Vaguinho, mostre organização na sua gestão, porque a saúde em Belfort Rocha é uma mentira. É o que, senhora? É uma bacanilha!